Então a nossa missão é seguir reto aqui ó, a estrada fora Ah, vou vir pro meio aqui é mais fácil até né, até mais fácil vir por aqui eu acho Pronto, agora vai hein Acho que é até melhor por aqui do que por lá, camisinha ruim Ah, tá dormindo muito trovão aqui gente, não sei Tá vacilando hein Que isso, o carro não para de ficar capotando Oi Tá bom Ok, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vou dar reduzida aqui... Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou passar por fora aqui, tem muita lama ali, vou por fora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,aby. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Será que eu chego antes do anoitecer? Olha a antena ali. Ah, aquela antena? A gente vê aquela missão ali, né? A antena aqui do lado. Pronto. Encontramos a antena, olha só se pondo. Vamos ver essa tarefa aqui agora.